Música Ele chamou né, ae, encosta pra cá Big Mike Tomara chamou né, vai Acredita, e aí Tibaba, chega aí, vamos fazer a bagunça aqui Chega, 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 chega Ibarabé Alex Salve, salve Edicó Vem, o Deus, o pode aparecer Vem, o Deus, o pode aparecer Vamos que vamos atrapassar, caralho Vamos que vamos, joga a mão pra cima aí, porra Não é essa brincadeira aí Tu para com o ataque, joga a mão pra cima Geral, 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 geral Geral, geral, geral E aí, Tg Vem, vem Vem! 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 E se o hip hop inundia salva a sua vida? Acredita! Acredita! E se você é mapa da rimar a batida? Acredita! Acredita! Tô dando uou! 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 Vem matar ele, carai! É big fuck, carai! Vem dançada! Brrrrra! Pou! 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 Rimas e três! Dois! Um! Rimas! Tem mais uma viradinha, pera aí Rimas e três! Dois! Um! Rimas e três! Dois! Um! Tinha falado de cachorro, então façamos assim E qualquer idioma você vai perder pra mim Seja em hebraico, seja em mandarim Seja no chinês, o espanhol ou em latim Porque em qualquer ganho, aqui eu não apanho Agora é um duelo, um confronto da big four Eu sou um tubarão e você é um bode Eu te mostro qual dos dois predador é maior Eu não quero predar, eu quero viver Sobreviver, fazer a rima que me faz estar em um lugar Até porque meu mano a presa vai ser a presa O predador, o predador, mas esse dia vai chegar Porque eu vou mudar Se fala de latim, logo em outro idioma Ele quer falar pra mim, porque mudou a situação Se te gusta espanhol, esta noite se cale para o bigão Não caga para o bigão Ela acha que eu também não sei a tradição Vou rimando com o meu coração Porque eu sou como o Real Madrid, eu sou o Marroco campeão Não, aqui cê quede E tenta exercer assim, só que não cê pode Então cê, acermos com a verdade Se lá, pedendo a batalha, vai na concha de tomar Na concha de tomar Eu mato em São Paulo ou até na minha cidade Porque você não toma, e contra mim tu toma Você é um poliglota, merda em todos os idiomas Ou foi merda em todos os idiomas Você mandou o ataque, o Big Mike soluciona Ué, ele era espanhol todo no ataque Não aguentou no idioma, apertou a tecla SAP Apertou a tecla SAP? Manda a resposta que eu aperto a tecla SAP E você não sabe, porque eu sou vencedor Eu batalho com o bigão ou contra o Google Tradutor? Assim que me pergunta, pelo ataque a resposta até foi justa Até porque se for essa questão em todos os idiomas Mas essa noite você perdeu pro bigão Uouuuu Pro, 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 pro Mara no Playtime! Aê família! A parada foi sincera, não foi? E que é isso, hein? Aê! Aumento o Mike! Aumento o Mike! Aumento o Mike! Aê! Tá bom, família sem mais delongas Girados em três, dois, um Bigão a zero, mais nada está perdido Porque é tudo que vai! E vocês querem o quê? Então levanta a sua mão Vem geral com a mão lá em cima, família Vem geral Elevar o clima Continuar naquela vibe Vem! 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 Da minha pesquisa Da minha pesquisa Isso você viu Porque eu conheço cada rua de todo o Brasil Naquelas que escutaram Naquelas que ouviu A minha existência igual o Google Street Views Conheço cada rua Mesmo sem eu ter ido Porque nesse beat Eu não me sinto perdido Então Agora você vaza Já que você é o Google Maps Pega o mapa pra sua casa Minha casa é ali Sou no oeste aqui do lado Igual o Google Maps O seu rosto tá morrado Porque cê tá aniquilado, você mapeou o campo Só que esse campo é o campo minado É, mas agora cê deu falha Eu nunca fiz em mina pra ganhar uma batalha Realmente, a minha cara tá borrada Eu tô por roto feio, a caminhada não tá manchada Não tá manchada, só que ela vai manchar, rapaz Porque cê não deu o seu passo pra trás O Big Mac é a câmara de gás Eu não piso na mina, eu piso nos mano que fala demais Os mano que fala demais Mas infelizmente você não cara capaz Eu falo muito, sou igual Romário Eu falo pra porra, mas eu rimo pra caralho Até parece que cê é igual Romário Na verdade, você é igual ele, ao contrário Você fala muito e cê rima muito mal Então sai aqui da leste e vai dançar no carnaval Não, não é no carnaval Infelizmente cê não tem potencial Se fosse carnaval, veja a minha harmonia Pois eu matei esse MC que é essa fantasia É isso família, jurados em 3, 2, 1 2 a 0, Big Mac Ai família, muito barulho, para o tubarão aí É isso família, muito barulho, para o tubarão aí É isso família, muito barulho, para o tubarão aí É isso família, muito barulho, para o tubarão aí É isso família, muito barulho, para o tubarão aí É isso família, muito barulho, para o tubarão aí É isso família, muito barulho, para o tubarão aí É isso família, muito barulho, para o tubarão aí É isso família, muito barulho, para o tubarão aí